Fala, galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo e hoje, galera, a gente está aqui para mais um vídeo no canal Quanto ganha youtubers? E a pedido dos inscritos, galera, a gente está aqui para mais um vídeo no canal Quanto está ganhando no YouTube Irene Nóbrega, tá? Lembrando que ela é a mãe do Renato Garcia aí, para quem não conhece, no YouTube, tá? Que é um youtuber bem grande aqui no Brasil, né? Um dos maiores youtubers aqui no Brasil. E a gente vai estar fazendo aí quanto ela está ganhando no YouTube. Lembrando, né, que é exceto divulgações, publicidade, Que a pessoa pode fazer em suas redes sociais. Sei lá, no Instagram ou até mesmo outros trabalhos que pode ter por fora do YouTube. Isso é apenas os ganhos que tem com o YouTube, com o Google AdSense. E lembrando que é apenas com o canal Irene Nóbrega, que é o que a gente está mostrando aqui, tá? É apenas isso, exceto todos os outros ganhos que a pessoa pode ter. E assim é com outros youtubers que a gente também faz aqui com os outros canais também, tá? E antes da gente começar aqui, já quero pedindo para vocês já deixar o like aí no vídeo, que é muito importante. Deixem o like, porque me ajuda demais. Também já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, deixa aparecer no meu Instagram aqui na tela, que é underlinegustavipslontê. Segue lá, que é muito importante para você sempre acompanhar, sempre ficar perdendo de tudo e não perder nada, tá, galera? Então já vamos aqui em vídeos, vamos ver os vídeos aí mais recentes aqui do canal da Irene Nóbrega. Primeiro vídeo que é mais recente. Vamos classificar então agora aqui pelos vídeos mais antigos, que são os vídeos. Os vídeos que deu pontapé inicial, né? O start inicial de tudo aqui no canal da Irene Nóbrega. Primeiro vídeo que é mais antigo. Como eu faço a comida do meu filho Renato Garcia. 244 mil visualizações, um ano atrás. Segundo vídeo que é mais antigo. Oito horas amarradas com uma desconhecida. Foi muito estranho. 93 mil visualizações, 11 meses atrás. Terceiro vídeo que é mais antigo. Estou grávida do Renan Fiorini. Trolagem com a mãe dele. 751 mil visualizações, 11 meses atrás. Vamos classificar então agora pelos vídeos aí populares, que são os vídeos que teve mais acesso, mais visualização. E que posteriormente a galera gostou mais também, tá? Primeiro vídeo que é mais acessado. Preparei uma surpresa para o aniversário do meu filho Renato Garcia. 2 milhões de visualização, 6 meses atrás que foi postado esse vídeo. Segundo vídeo que é mais acessado. O sósia do Renato impressionou a todos no grau. Quase caiu. 1,7 milhões de visualizações, 2 semanas atrás. Terceiro vídeo que é mais acessado. Mulher invade o quarto do Renan Fiorini. 1,4 milhões de visualizações, 6 meses atrás. Já deixei aberto aqui no Social Blade, galera, com o canal da Irene Nóbrega, né? Mas lembrando que o site Social Blade aqui é uma plataforma aberta ao público, tá? Onde todo mundo tem acesso e pode vir aqui consultar. Inclusive eu utilizo até para o meu canal, para me ver como que está o andamento do meu canal aí e tudo mais, né? Para ver se está crescendo, se teve queda ou não, ou como que está as visualizações, inscritos, entre outras informações que apresenta aqui o Social Blade, tá? Por isso que eu convido e aconselho todos vocês a virem aqui conhecer o site do Social Blade, porque é uma plataforma muito simples e você conhecer mais até mesmo o canal aí da pessoa que você assiste ou até mesmo do seu canal, para você ter uma análise mais ampla aí do canal, tá? Então como vocês podem ver aqui, já estamos aqui em Irene Nóbrega, né? Total de uploads que foi enviado no canal dela até o dia de hoje, 128 vídeos, né? Total de inscritos, 800 mil inscritos. Total de visualização, 40 milhões, 420 mil e 80 visualizações, né? Total, tipo, total de todas as, todos os vídeos que foi postado no canal dela até o dia de hoje. Culture não tem e a categoria do canal também não tem, tá? O canal foi criado aí, ó, dia 3 de novembro de 2019, tá? E a categoria está classificada como B aqui no site do Social Blade. Vamos aqui na parte de baixo, né? Que é aqui nessa parte aqui, ó, mostra o crescimento diário do canal, né? Então aqui no caso a primeira coluna mostra a quantidade de inscritos que teve por dia, total de inscritos do canal, visualizações diárias, total de visualizações do canal, e a estimativa de ganho, né? E na parte de baixo aqui é feita uma média. Uma média diária, uma média semanal e uma média mensal. Então diariamente o canal aí da Irene Nóbrega está ganhando 2 mil inscritos novos aí por dia, fazendo uma média de visualização diária de 185.741 visualizações diárias, tendo um ganho de 46 dólares até 743 dólares no máximo aí por dia. Semanalmente está ganhando aí 14 mil inscritos novos aí por semana, fazendo uma média de visualização semanal de 1.300.187 visualizações semanais, tendo um ganho de 325 dólares no mínimo até 5.200 dólares no máximo aí por semana. Nos últimos 30 dias, né, que é no último mês, eu não vou falar pra vocês, galera, porque na parte superior aqui já fala, né? Então eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Nessa parte de baixo aqui aparecem esses dois gráficos, né? Gráfico muito bacana porque você consegue identificar, né, onde teve queda, onde teve crescimento aí do canal, você vai passando apenas o mouse e você vai vendo aí, ó, como que é a quantidade aí, ó, ou de visualização ou de inscritos, né? Que o primeiro gráfico ele mostra a quantidade de visualização, o segundo gráfico ele mostra a quantidade de inscritos. Então você vai passando o mouse e vai vendo aí qual que foi o índice do mês, né? Então eles mostram aí, ó, desde dezembro de 2019 ambos os gráficos e vai até outubro de 2020 ambos os gráficos também, né? Então uma curiosidade agora aqui, ó, pra vocês, galera, o maior alto índice que eu apresento aqui, ó, foi, por exemplo, o mês aqui, ó, de abril de 2020, com mais de 5.800.000 visualizações apenas no mês de abril, tá? Já no gráfico aqui, ó, de inscritos, o maior alto índice, pode ver que essa parte aqui tá mais alta do gráfico de todos os outros pontos, né? De todos os outros índices, né? Então no caso aqui, ó, esse mês foi o mês de abril também, né? Pode ver que é pela mesma sequência aqui, ó, abril, abril. Então abril de 2020 teve mais de 128.000 inscritos novos apenas no mês de abril, tá? Vamos na parte superior aqui, vamos ver nos últimos 30 dias como que foi o canal aí da Irene Nóbrega no YouTube, tá? Então aqui, como vocês podem ver nos últimos 30 dias, teve um aumento de 60.000 inscritos novos no canal, teve uma queda de 23.1% em relação ao mês anterior, e aqui tem um gráfico mais reduzido e compacto aí pra você acompanhar quando que foi as inscrições no canal, tá? Do lado direito aqui tem a quantidade de visualizações, né? Nos últimos 30 dias também, né? Então no caso teve 5.572.000 visualizações, teve um aumento, ó, de 47.9% em relação ao mês anterior, e aqui tem um gráfico mais reduzido também, igual do lado esquerdo, porém aqui mostra a quantidade de visualização num período de tempo menor, tá? Na parte central aqui tem a estimativa de ganho, né? Então no caso a Irene Nóbrega tá ganhando 1.400 dólares no mínimo por mês, até 22.300 dólares aí no máximo por mês, tá? E vai ter um ganho anual aí de 16.700 dólares anualmente, se tiver ganhando 1.400 dólares todo mês, e vai estar ganhando 267.500 dólares todo ano, se tiver ganhando aí 22.300 dólares aí todo mês. Mas lembrando que os ganhos, né, dos youtubers, influencers e tudo mais, sempre vai variar todo mês, né? Nunca vai ser igual, porque já que não é um salário fixo, é um salário variável, então vai ter alteração todo mês quando eles forem receber, tá? E lembrando, né, galera, os ganhos dos youtubers sempre se aproximam com o menor valor, que é o que a gente vai utilizar aqui, que vai ser os 1.400 dólares, né? Já que o CPM aqui no Brasil, eles pagam baixo o YouTube, então o ganho sempre se aproxima com o menor valor, e a gente vai utilizar os 1.400 dólares, tá? Mas nada impeça que vários outros youtubers também possam ganhar aí duas, três, quatro, cinco vezes a mais sobre o valor mínimo. Mas também como a gente não sabe quanto a mais pode ser, então a gente calcula o valor mínimo, porque a gente sabe aí que o valor mínimo é a pior hipótese que a pessoa pode ganhar, então é dali o mínimo que a pessoa pode ganhar. Dali pra cima a pessoa vai estar ganhando, tá? Então eu já deixei aberto aqui no Word, Irene Nobrega 2020, primeira coisa que a gente precisa saber, quanto que tá valendo 1 dólar hoje? Já deixei aberto aqui no Google, vou dar um F5 inclusive pra atualizar a página, né? 1 dólar americano é igual a 5 reais e 74 centavos do real brasileiro. Vamos voltar aqui, já vamos colocar que é igual a 5 e 74, né? Agora, já aqui na parte de baixo, deixar a calculadora aberta aqui também pra facilitar, né? O ganho mensal nessa parte de baixo, a gente vai utilizar o menor valor, como eu falei pra vocês, vai ser o 1.400 dólares, né? Então vamos colocar ali 1.400, o ganho mensal em reais, a gente vai ter que utilizar agora a calculadora aqui, tá? Mas antes, galera, eu quero pedir pra vocês já deixar o like no vídeo, se vocês não deixaram ainda, deixem o like que é muito importante, tá? Então deixa, 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 deixa o like aí, vamos, senta o dedo no like aí, quanto mais você puder. Se tiver 3 contas no YouTube, entra nas 3 contas e deixa o like aqui no vídeo, tá? E também já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo. A gente tem a meta até final do ano de chegar a 10 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, compartilhando pra geral, pra todos os amigos de vocês aí, familiares, grupo de WhatsApp, Facebook, em geral, que vocês tiverem aí, mandem eles se inscrever e conhecer o nosso canal aqui pra gente chegar a essa meta de 10 mil inscritos final do ano, tá? Continuando aqui, a gente tá com a calculadora aberta, né? Vamos colocar então 1.400 dólares aqui, 1.400 dólares e vamos multiplicar por 5,74 pra cada dólar, né? Pra gente saber quanto que custa aí os 1.400 dólares em reais, né? Que no caso equivale, né? No caso não é que custa, equivale a 8.036 reais aí. Já vamos continuar aqui, então vamos colocar 1.400 dólares na calculadora, vamos multiplicar por 5,74 que é pra cada dólar, né? Então, no caso aí, Irene Nóbrega tá ganhando no YouTube aí, em média aí, ó, 8.036 reais mensalmente, né? Isso é o valor mínimo que a pessoa pode ganhar, exceto divulgações, publicidade que a pessoa pode fazer, isso é apenas o que o Google AdSense, o YouTube paga pra pessoa aí. Então, a gente vai tá vendo aí, ó, ganha anual em reais, agora a gente vai ter que pegar esse valor de 8.036 e vamos multiplicar por 12, né? Daí você me pergunta, mas por que que é por 12? Daí porque são 12 meses o período de um ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar lá em dezembro são 12 meses, então multiplica pelo número 12 pra representar o período de um ano, né? Que no caso deu aí, ó, em média, né? 96.432 reais aí por ano em média. Mas lembrando, né, que os ganhos vai variar todo mês, né? Já que, como eu falei anteriormente, não é uma renda fixa, é uma renda variável, todo mês vai ter alteração de valor mensal e, consequentemente, aí vai ter alteração também no valor anual, né? Em vista, né? Que tem fatores que influenciam, desde dólar, CPM, RPM, visualizações, visualizações total e monetizadas, né? Que são diferentes coisas no YouTube. Então, no caso, tem vários fatores que influenciam. Só recapitulando aqui pra vocês, pra quem não entendeu, né? A gente pesquisou aí, ó, no Google, o dólar hoje tá 5,74, né? Ganho mensal em dólar, a gente pegou no Social Blade aqui, ó, o menor valor, 1.400 dólares. O ganho mensal em reais, a gente pegou os 1.400 e multiplicamos por 5,74, que deu 8.036 reais por mês. Então, no caso aí, ó, galera, os 8.036 é o equivalente aos 1.400 dólares. É a mesma coisa, porém, em outra moeda. No caso, é a nossa moeda local aqui no Brasil, que é o real, tá? O ganho anual em reais, a gente pegou os 8.036, multiplicamos por 12, que deu 96.432 anual, tá? Então, no caso, esse é o ganho em média anual que a gente fez como base do mês anterior que passou, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já vai deixando o seu dedo no like. também já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, deixa aparecer o meu Instagram aqui na tela, Kanderlano e GustavoYT. Segue lá que é muito importante pra você sempre acompanhar, sempre ficar perdendo de tudo e não perder nada, tá, galera? Então é isso, falou, até a próxima e tchau! 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 Tchau!